Santo Espírito, és bem-vindo a Ti, bem-vindo a encher este lugar. É um desejo no meu coração, sermos inundados por agora. Senhor, santo Espírito, és bem-vindo a Ti, bem-vindo a Ti, bem-vindo a encher este lugar. É um desejo no meu coração, sermos inundados por agora. Senhor, santo Espírito, és bem-vindo a Ti, bem-vindo a Ti, bem-vindo a Ti. Nasce mais um dia Nasce com o sol Vejo a primeira luz Vejo além do olhar Preciso de algo novo Cansado de esperar Devia ter amado mais Devia ter me dado mais Por um outro alguém Sei Eu sei Preciso de você Mais que ninguém Que ninguém Que ninguém Hoje eu sei Eu sei Viver 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 Por outro Alguém É Bem-vindo É viver É viver É viver Nós, 12, nós orávamos para que Deus nos enviasse para um lugar onde nós pudéssemos fazer a diferença Um lugar onde nós pudéssemos manifestar o Reino de Deus Onde o coração dele estivesse Nós entendemos que o reino de Deus é muito mais do que quatro paredes O reino de Deus é muito mais do que ir para o culto de domingo Mas o reino de Deus, ele quer, sabe, alcançar toda uma sociedade O reino de Deus, ele quer alcançar as famílias necessitadas Certa vez, eu e a Arice, nós estávamos orando E eu tive uma visão Onde tinha uma mulher e ela aparecia com as mulheres desses países Onde há fome E ela carregava uma bandeja Ela vinha na minha direção como se ela fosse pedir socorro Ela pedia, né, uma ajuda E naquele momento eu falei com a Alistair Eu falei, Alistair, eu acho que Deus vai enviar a gente para um lugar de muita necessidade Nasce mais um dia Nasce como o sol Vejo a primeira luz Vejo além do olhar Preciso de algo novo Cansado de esperar Devia ter amado mais O culto é muito legal Eu gosto dos tios Porque eu mais gosto de brincar quando os tios trazem a bola A gente fica brincando de linha E as crianças ficam pintando o desenho E eu fico brincando com o culto e do culto E quando não tem culto eu fico com muito ruim Porque não fica sem ninguém para brincar Quando está chovendo também é ruim Porque o culto e do culto não pode vir E quando eles vêm Jesus se sente bem Mas por um outro alguém Eu sei Eu sei Preciso de você Mais que ninguém Que ninguém Que ninguém Hoje eu sei Eu sei Viver por outro alguém É bem viver É 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 viver, é viver, é viver É viver O afeto que nossos filhos têm por ele e com ele, os nossos filhos Conheci primeiramente, acho que foi uns três deles, que vinha na casa de um amigo aqui Então conheci sentada aqui, conheci a Miriam e acabei tendo um afeto com a Miriam também Logo após ver os outros tios e a gente começou a ter um carinho imenso com eles E acho muito bonito o trabalho que eles fazem com as nossas crianças, principalmente o índice querido santo, que não sai da mancha da minha filha E eu ouvi eles acordarem no final de semana e perguntarem Ih mãe, vai ter cutim? Tá chovendo Então hoje, tava chovendo, foi a primeira coisa que veio me perguntar, tem cutim? Tá chovendo Então quando não tem, a gente vê que eles sentem falta de vocês, do pessoal daí, de aí E eles estão aprendendo cada vez mais a Bíblia, entendeu? Porque mãe, onde fica esse versículo que o tio falou hoje? Então tá aí, quero dar parabéns a todos vocês e agradeço a atenção dos nossos filhos Eu sei, eu sei, eu sei, preciso de você Mais que ninguém, que ninguém, que ninguém Hoje eu sei, hoje eu sei, eu sei, eu sei, viver por outro alguém É, eu sei, 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 É viver, é viver, te amar é bem viver Te amar é bem viver, é viver, é viver, é viver É viver Te amar é bem viver